O projeto Rádio Comilão, desenvolvido pela professora Ana Paula Mara da Escola Municipal Prefeito Heitor Titzel, foi a segunda colocada da rede pública no projeto Agrinho e levou para casa um carro zero quilômetro. Seu projeto tratou da implantação de uma rádio dentro da escola que envolveu familiares e a comunidade do município em produtos bons hábitos de alimentação. Professora, como surgiu essa ideia de fazer a Rádio Comilão e qual a importância dela, o que ela trouxe de novo aqui na comunidade escolar? Então a ideia surgiu devido a má alimentação dos nossos alunos, nossa escola integral, eles precisam ficar o dia todo e não estavam se alimentando de forma correta. Então a gente procurou fazer o projeto para que fosse mais uma maneira de incentivar e que despertasse mesmo a curiosidade deles de comer os alimentos que eles não estavam acostumados. Então o projeto foi uma ideia minha, mas o projeto é todo elaborado, é todo feito pelas crianças, né? Então eu acho isso a grande importância, foi uma ideia da professora, mas quem põe em prática são realmente os alunos. Quantas crianças estão trabalhando nesse projeto? Qual a função dele? Então a gente tem quatro locutores principais, que são os que se destacaram mais, então são os que falam, fazem o programa todo, mas todos os alunos da escola têm a oportunidade de falar na rádio. Então eles falam os benefícios dos alimentos, eles vão lá e leem o benefício do alimento, mas quem realmente faz a rádio são quatro alunos que são os que desenvolveram melhor. Em relação ao projeto Agrinho, o que você acha desse projeto, desse projeto de integração, alunos, comunidade, meio rural? Então acho que esse projeto é muito importante para toda a escola, para a cidade, porque é um projeto que incentiva a gente a trabalhar de forma comunitária, envolver a comunidade na escola, que é tão importante, né? A presença de toda a comunidade na escola. Professora, como é coordenar esse projeto Agrinho aqui na comunidade de Ponta Grossa? Quantos projetos estão envolvidos e esse ano, quantos conseguiram se classificar? Então, coordenar o projeto Agrinho, para mim, em Ponta Grossa, é algo muito satisfatório. Por quê? Porque eu tenho visto que realmente o Agrinho tem feito a diferença nas escolas, ele tem contribuído para a aprendizagem de qualidade, que é algo que nós, da Secretaria de Educação, temos prezado muito por isso. E realmente ele tem contribuído para que a escola esteja mais dinâmica, para que a dinâmica da sala de aula seja outra. Por quê? Porque coloca o aluno como protagonista desse processo de ensino e de aprendizagem. E esse ano, em relação ao Agrinho, nós participamos com aproximadamente 30 projetos, né? Entre Agrinho e Agrinho, categoria Solos. E nós tivemos como projetos classificados, um na categoria Agrinho e outro na categoria Solos, sendo um deles o da Rádio Comilão. E também tivemos premiadas três redações, uma do terceiro, quarto e quinto anos. Gustavo, qual a importância de trabalhos como esse, do projeto Agrinho, que faz essa integração à comunidade urbana com a comunidade rural? Olha, o Agrinho tem um potencial maior ainda do que a integração da Urbano com o Rural. É principalmente a integração com as crianças, né? As crianças que são o nosso futuro, as crianças são o amanhã, do Brasil, do mundo, de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. Então, o Agrinho traz, potencializa a integração, potencializa a valorização do produto que é feito no campo, potencializa a qualidade de vida, a qualidade da alimentação, potencializa o Brasil, o produtor, a comunidade urbana como um todo. O Agrinho é a menina dos olhos do nosso sindicato, da nossa federação, onde a gente consegue trazer a maravilha dessas crianças para próximo do produtor. Graciela, o que você achou de participar desse projeto da Rádio Comilão? Eu achei muito divertido, porque a gente aprende, a gente aprende a se alimentar direito e é bem legal. Carla, como é para você participar desse projeto da Rádio Comilão? É muito legal e divertido, porque nós aprendemos benefícios das coisas, e as coisas muito importantes que nós devemos comer, que não devemos comer, que tem alguns alimentos que são diferentes, que não podemos comer, que não é saudável para o nosso corpo. E a gente aprende várias coisas saudáveis.